Eee, tudo bom? Boa tarde para todos. Bem-vindos. Vamos contestar mais um pouquinho. A ideia hoje é que ontem a gente conversou um pouco sobre o elemento ar, né? Hoje a gente fala um pouquinho do elemento água. Oi, tudo bom? Ei, que delícia! Olha que eu tô chegando. Que delícia! A ideia é a gente conversar um pouco do elemento água. Água, nas iogas e mesmo nessa perspectiva do xamanismo, a água são as emoções, né? E também as relações. Então, a gente já sabe que vai ser um período de bastante demanda emocional. Já está sendo, né? Para todos, imagino. Um pouco mais, um pouco menos de estar bem nesse período. Mas é um desafio para todos. Então, fortalecer o nosso elemento água. Dentro dos conhecimentos ancestrais... Ai, que delícia! Érica também tá aqui. Dentro dos conhecimentos ancestrais, a água representa as expressões do nosso coração. O nosso corpo tem, sei lá, quase 80% de água. Então, é um dos elementos que tem os seus desafios, como todos os elementos, né? Quando a gente já está com a nossa água, nossas estruturas equilibradas, eu penso sempre assim, no equilíbrio do elemento. Não é uma coisa de horóscopo, mas é de constituição de experiência humana, né? Quando a gente tem um... Ai, que gostoso! A ideia também tá aí. Tá chegando criança. Na luz, esse conhecimento sobre a nossa água e essa estabilidade emocional ativa a nossa capacidade do curador. É onde habita o arquétipo do curador, do xamã interior, né? Dentro dessas tradições antigas. Na sombra, são os medos, né? E é tudo que diz respeito aos medos. Então, a gente já tá em um bom momento pra pensar nas nossas águas e chamar a nossa capacidade de autocura, né? Então, essa é a meta hoje e eu vou começar. Sim, tem uma coisa que me chama muita atenção e que é importante até isso da gente colocar, né? Pra gente meditar. Que é o fato assim, estamos isolados e é necessário que a gente não se mantenha assim, né? E algumas pessoas, inclusive, mais isoladas do que outras, né? Tem um Antônio Tamboríro aí? E que bom, Tamboríro! Algumas pessoas até lidam bem com isso e tudo. Mas a gente não pode esquecer de sustentar a rede de solidariedade. Por que o elemento água é isso? É aquilo que dá uma coesão em tudo, né? Então, eu tive uma experiência agora voltando. Foi bem complicado voltar de Vancouver. Eu tava vendo minha filha e meu neto. E, quando eu cheguei ao aeroporto, eu tava sentindo tanta gratidão de ter conseguido embarque no último voo, né? Assim, eu tava muito grata de conseguir voltar pra casa. Aí, eu falei pra moça que tava fazendo meu check-in, eu disse, E, assim, eu sou ela. Eu falei, nossa, muito obrigada por você ainda estar trabalhando, me permitir voltar pra casa. Ela pegou, ela ficou um susto, ela largou tudo. Ela parou tudo, olhou bem pra mim e falou assim, Você é a primeira passageira que fala uma coisa dessas. Nunca ninguém me disse isso e ninguém imaginou que nós estamos vivendo aqui dentro desse aeroporto. Ela falou, muito obrigada, eu lhe abençoo, que seja um ótimo voo. E ficou falando e eu falei, nossa, tô pegando um voo mais abençoado do que imaginei, né? E, assim, eu fui fazendo com todas as pessoas com quem eu encontrei no trajeto, olhando nos olhos. E agradecendo, de fato, porque aquela aeromoça, ela tava expondo a si mesma, né? E é muito legal, porque, assim, eu observei que num avião eu não tinha ninguém falando. E foram experiências humanas tão intensas, tão fortes. Então, nessas épocas, expandir a solidariedade, dar um telefonema pra senhora que mora sozinha no terceiro andar, ligar pra sua tia-avó, dentro do limite emocional de cada um, é óbvio, né? São ações, ou cumprimentar as pessoas com quem a gente, que estão trabalhando, numa rua, né? Então, essa aproximação humana é muito importante. Isso fortalece todas as nossas estruturas. E a nossa estrutura emocional, o olhar humano, aquece, né? A gente não tá podendo se abraçar, mas a gente pode sentir esse calor dentro da outra pessoa, né? Então, tem um pouco de escolha, quem tá otimista nos termos, assim... A gente pode tá optando o sofrimento, expor, comunicar em sofrimento, né? Mas a gente pode optar... Traz o nosso melhor pra todos. Então, essa vai ser o tema da meditação. A gente melhorar as nossas águas, né? Assim, equilibrar o que estiver desequilibrado, as emoções que possam estar desarmônicas. E isso não quer dizer, se as lágrimas vierem, é muito saudável. As vias de redenção são lágrimas. Então, às vezes, a gente tenta sustentar uma rigidez que também não é saudável, né? Sermos generosos também com as nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, perceber que essa fragilidade não é só nossa. e que toda a espécie humana, na verdade, tá vivendo a mesma experiência. Isso é uma chance da gente se conectar com todos. É uma chance rara ao mesmo tempo. E são as dificuldades que a gente consegue se superar, né? Um barco tacatambor. Pra quem não conhece ainda, eu faço meditações. Eu faço meditações desde que eu tenho 19 anos. E depois de um retiro muito comprido de iogas dos sonhos, que durou quase 6 anos, os tambores tocaram na minha cabeça. E, a partir daí, eu fui entendendo uma outra forma de a gente entrar nas experiências meditativas que eu tinha tido através das práticas que todo mundo conhece mais, né? E eles aceleram muito, eles são incríveis. E é uma comunicação com qualquer ser humano. Porque todos nós... Essa é uma coisa que todos nós temos. A gente nasce com o tambor. A gente tem o tambor dentro da gente. E esse tambor é pra quem a gente vai tocar hoje. Então, tamboreiros, aí? Vamos lá? Quem tá aí? A gente tem um monte de tamboreiro por aí. A Camis também chegou. Tony, vambora lá. Tá com o seu tambor? Então, a gente começa a chamar o tambor. Chamar o tambor. Pedir licença. Pedir licença pra que a gente possa trazer a nossa voz através dos tambores e trazer o benefício pro máximo de seres possíveis, né? Essa é sempre a ideia. A gente pode tocar tamborilá um pouquinho com as nossas pontas de dedos, né? Ah, eu esqueci de contar qual mantra que a gente vai cantar hoje. Mas, quem for tocar, vem comigo. Acho que quase todo mundo conhece esses mantras. E quem for meditar, só relaxa. Depois a gente vai compartilhar os mantras pra esse momento. Vambora? Estão todos prontos? Agora é lá. Começamos pela batida do coração. E a ideia é que a gente acorde o nosso coração. É dito que o coração compassivo, sem uma mente lúcida e sábia, não serve pra muita coisa. Por isso ontem a gente começou com o alimentar. Pra aumentar a nossa lucidez. Pra agora a gente poder acordar ao coração compassivo, né? Lembrando que, no nosso coração, nós temos a morada do arquétipo do nosso curador. Do nosso xamã interior, do nosso médico pessoal. É um lugar onde o Buda da medicina também se encontra. Então nós vamos tocar o nosso coração. Mas nós vamos iniciar como ontem, respirando. Com calma. Sem pressa. Com uma forma muito generosa pra conosco. A gente atrasa e convida o ar a entrar dentro do nosso corpo. E empurrar o diafragma. E com isso massagear as nossas vísceras. O nosso abdômen. Recolocando todos os órgãos no seu movimento adequado. O som tem essas habilidades. E a gente concentra no tambor, no som. No som do nosso coração. Quem estiver deitado, aproveita pra respirar profundamente. Respirar naquele ponto, três dedos abaixo do umbigo. Empurrando o umbigo pra fora com o ar que entra. E exalando com muita calma. Recolhendo e tirando todo o ar do baixo ventre. Todo o ar que possa estar estagnado ali dentro. Tentamos fazer uma respiração completa, o máximo possível. Inalando com calma. Empurrando o diafragma. Preenchendo todo o abdômen. E exalando. Desde baixo até em cima. Inalamos tudo aquilo que a gente quer. Tudo o que a gente é. E a gente exala tudo aquilo que não acreditamos mais. Ou que não queremos pra nós nesse momento. Inalamos a nossa coragem e a nossa confiança. E nós exalamos qualquer natureza de medo que possa surgir na nossa mente. Nas nossas emoções. A gente exala. Remove no ar essa memória de dentro do corpo. E seguimos apenas. Inalando. E exalando com muita calma. A presença do nosso corpo físico. As sensações que o ar provoca. A medida que ela entra e se mistura com o nosso corpo. As experiências na pele. E apenas respirando. Sem nenhuma pressão. Sem nenhuma pressa. Gentil e amorosamente pra conosco. Então nós colocamos o nosso foco. De pensamentos e de direção. Nosso sistema imunológico. Fortalecendo as glândulas. E equilibrando o derramamento hormonal no nosso corpo. As águas. Ajustamos. O que eventualmente precisa circular. As linfas. A linfa. Aquela aguinha que sai quando a gente fura a pele. Também a gente lembra dela. E lembra de todas as nossas águas. As nossas águas salgadas. Das lágrimas. Do suor. E a gente vai soltar um pouquinho o tambor. Tambureiros. Pra que quem estiver meditando. Possa estar bem presente. Nesse fluxo de águas que somos. Nesse movimento todo. Boa crescente né? Influencia nas nossas águas. Bora. Um minuto. Só prestando atenção no corpo. Parando pra ouvir a voz dele. Boa viagem. É, não só ele. Jai,ahahaim, te 옮 marquee. Ja, ela. Entre uma ou boca como está. N Jamie, você quer mais soltar umão. Vai ser melhorar o meu campo. Águas mensagens. É, vamos, p�ja. T yellow, todos os riuremos. Okb sancto. É, vamos, pidelama. No, desde pervertidas. Amém. 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 Calma. Então, respiramos. Há cada vez mais e mais conscientes uma respiração amorosa, pacífica, generosa, ampla. E seguimos o trajeto atrás dos olhos, abrindo uma tela atrás dos nossos olhos e aprofundando um pouco mais esse contato com o mundo interno. Esse contato com quem somos e o que queremos. E nós imaginamos, nesse momento, visualizamos estar bem longe, numa floresta, numa praia, numa montanha. Um cenário que talvez a gente até já tenha visitado. E nos imaginamos caminhando por entre árvores, pedras, animais, texturas, perfumes. O cheiro da chuva, os pés do campo, a terra úmida. Nós caminhamos em busca de um lugar secreto, absolutamente seguro. Um lugar dentro de nós onde apenas onde apenas os nossos guias anteriores, os nossos mestres, podem chegar. Vamos até lá. E sentamos na frente de um lago muito sereno. Podemos visualizar a profundidade desse lago, a estabilidade da água e a serenidade da sua superfície. Sentamos ali, por mais um instante, para fortalecer o nosso coração, para dar uma olhada como está o nosso coração. se ele está forte, se ele está limpo, se ele está tumultuado, se ele está cheio, se ele está muito vazio de fé e de confiança, se ele tem um tubo ou se ele tem uma lucidez sobre o que há a ser feito. Então, a gente chama por uma sabedoria que é uma parte de nós que sabe, absolutamente sabe, sem pressão. E com essa parte, a gente estende a nossa meditação para fortalecer nosso coração, deixá-lo cheio, generoso, amplo, límpido, forte. E aí a gente não pensa, apenas entrega. Chamamos por essa sabedoria, por essas forças internas e deixamos que elas façam o que for para ser feito. Quem nunca meditou, às vezes a gente sente experiências no corpo, às vezes a gente não vê nada, mas, normalmente, pelo menos a gente relaxa. Tambureiros, vai. Vai. Vai ver teu ninho, Sabia da pera mar, Sabia da pera mar, Sabia vai ver teu filho, Sabia pra não molhar, Sabia. Vai ver teu ninho, Sabia da pera mar, Sabia. Sabia vai ver teu filho, Sabia pra não molhar, Sabia. 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 Vai ver teu ninho, Sabia da pera mar, Sabia vai ver teu filho, Sabia pra pra não molhar, magnets, Sabia. 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 Então, se o meu coração tiver vazio, eu encho ele de positividade, de confiança, de fé. Se o meu coração tiver torno e turco, eu lavo e recolho a solidariedade. Vai lá teu ninho, sabia da beira-mar, sabia vai ter teu filho, sabia pra não molhar, sabia. Sabia, 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 sabia. Sabia, sabia, sabia. Então, a gente aprofunda aí um pouco mais, chamando pelas forças de autocura, pra quem elas venham cuidar de nossas emoções. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Com uma presença favorável, muito forte, que a gente se sinta preenchendo todos esses pedacinhos de quem somos, nossas escolhas. Por viagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tu darei Oh, darei Tu darei Tu darei Pedimos por uma proteção especial Para as nossas crianças Uma proteção especial Para todos aqueles que estão No mundo cuidando de todos Para todos aqueles Que vão trabalhar Na saúde, nos hospitais Em todos os lugares Nas coletas de lixo Nas distribuições Nesse momento a gente imagina Um manto verde Abençoando e cuidando de todos Em cada um Um bom momento para a gente também lembrar De imaginar Essa luz verde esmeralda Radiante Dentro da nossa casa Ganhando todos Todos os nossos amados Em especial Aquelas pessoas que a gente não gosta tanto assim Nesse momento A gente distribui mesmo assim Essa chuva de bênçãos Am Darei Tu darei Cont Aut Darei Tudare Lembramos de passá-la no nosso prédio, na nossa casa, no quarteirão, pelas ruas da cidade, por todos os lugares. Distribuir para todos os seres e todos os que possam precisar mais do que nós. Música Ae... O da... Ae... Então nos preparamos para voltar para cá, mas antes de abrirmos os olhos, observamos como estamos? A respiração profunda, aquecendo aquele ponto, três dedos abaixo do ombro, tamborilhos, é incrível, não tem Paris, eu senti a presença de todo mundo aqui, fiquei completamente arrepiada e a gente foi juntas, a gente fez juntas. Uma grande honra a minha poder conhecer cada um de vocês. Aqui travou de novo, não consigo ver o nome de quem chegou, eu estou com medo de mexer e isso está aqui cair. Mas depois eu vou assistir com certeza e vou estar olhando nos olhos porque eu vi, eu vi sem ver aquilo que está escrito, eu sei quem estava aqui. Meu coração sentiu e ele se sentiu pleno com essa experiência, essa possibilidade. Vou deixar para vocês uma sugestão, a mesma meditação que a gente fez ontem. Lá na bio do Instagram tem os links do YouTube do SoundCloud. Por enquanto eu subi no SoundCloud, eu já subi muito, mas está lá, dá para a gente dormir e ajuda muito nos sonhos. Lembrando que sempre que a gente fica contido espacialmente, a nossa mente e as nossas possibilidades se expandem, então assim, não confiem em coisas, em experiências que acontecem, em instituições e vão, sigam, ai vou ligar, quer saber, faz tanto tempo que eu não vivo, vou dar uma ligada ver se está tudo bem. Ai, tem uma coisa incrível que me contaram também, que eu vou colocar, vou deixar, acho que eu vou pôr no bio e vou fazer um postzinho também. O pessoal do SEASA, da Feira de Flores, eles estão, tem flores a partir de 6h50, eles estão tentando fazer uma rede, é uma rede de voluntários, para que nem as flores sejam jogadas no lixo e que também os trabalhadores do campo não sejam totalmente prejudicados. Então, quem quiser se sentir, espalhar umas gotas de amor, assim, pode lembrar e comprar alguns maços de lírios, de astrombelhas, de azaleias e enviar para alguém que você sinta que está, talvez, recebendo aquele presente e ela vai receber com uma força. E é isso que a gente tem que amar, uma rede de muita força e solidariedade. E entendemos que, mais do que nunca, somos um. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Amanhã a gente vai falar do elemento terra. E eu ia trazer terra? Eu acho que eu vou trazer, viu? Porque é meu chum menina daqui. E aí eu já aproveito para cantar, a gente, lembrar, né, dos mantras. Então, que eu trouxe o mantra de Vajrasat, só que é o mantra de purificação. Essa é a joia do lótus, né, a joia do coração. É aqui que habita a nossa essência e o Amani Perme Hum acorda essa essência. E também é um Tari Tutari, que também é a mesma invocação, só que na forma de tara. E a gente cantou do Sabiá também, né? Vai ver teu ninho, Sabiá da beira-mar, Sabiá vai ver teu filho, Sabiá pra não molhar. Sabiá, oi, Sabiá, 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 Sabiá. E agora pra gente fechar, fechar assim pra todos terem ótimos sonhos. Vamos cantar mais uma última tamboreira assim, bem curtinha, assim. Não tem como, né? Acabei lembrando dela e vou ter que honrar. Mais 30 segundinhos. Oxum, menina dos olhos d'água Oxum, menina dos olhos d'água Luz transparente, resplandecente, de Mária Virgem Imaculada Luz transparente, resplandecente, de Mária Virgem Imaculada Pra quem não conhece muito, Oxum é representação das águas frescas, das águas das chuvas, da beleza, da harmonia Oxum, menina dos olhos d'água Oxum, menina dos olhos d'água Luz transparente, resplandecente, de Mária Virgem Imaculada Luz transparente, resplandecente, de Mária Virgem Imaculada A aurorinha é essa pra você cantar quando você estiver gravando também E a gente fecha aqui Espero ver todo mundo amanhã Pra gente estabilizar um pouco a nossa terra, né? Oxum, menina dos olhos d'água Oxum, menina dos olhos d'água Obrigado.